Brasília ao vivo, o TSE mantém retirada de vídeos do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores. Na ocasião houve críticas ao sistema eleitoral brasileiro. Repórter Paola Cuenca conosco por aqui. Tudo bem, Paola? Bem-vinda. Boa quarta-feira. O que disse exatamente o relator da ação do PDT, né? Olá, bom dia. Isso mesmo. A ação foi proposta pelo PDT, o Partido Democrático Trabalhista, que é, inclusive, o partido que tem Ciro Gomes como candidato à presidência da República para essas eleições que acontecem já em outubro. Nessa ação, o PDT já havia solicitado a retirada dos vídeos que ainda estavam disponíveis na TV Brasil e outras plataformas de redes sociais em que o presidente Jair Bolsonaro fez aquela reunião com embaixadores estrangeiros no mês de julho, no Palácio da Alvorada, ocasião em que o presidente da República voltou a colocar as suas inseguranças e críticas a respeito da transparência e da segurança das urnas eletrônicas. O ministro Mauro Campbell, por meio de uma decisão monocrática, já havia concedido uma liminar para ordenar, de fato, que esses vídeos fossem retirados do ar. Acontece que o plenário do Tribunal Superior Eleitoral, os outros ministros, analisaram justamente essa decisão de Mauro Campbell na noite dessa terça-feira. E a decisão unânime foi de apoiar o posicionamento do ministro relator da ação, Mauro Campbell, que apontou que há, sim, o abuso de poder político no momento em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez essa reunião com embaixadores estrangeiros, apontando todos esses ataques, essas críticas às urnas eletrônicas e se colocando como uma possibilidade de pedidos de voto para Jair Bolsonaro, já que, então, ele poderia ser prejudicado por esse funcionamento das urnas eletrônicas. Inclusive, mencionou que haveria indícios que poderiam parecer que o presidente havia abusado sobre a sua liberdade de expressão no momento em que colocou diversos posicionamentos sobre as urnas eletrônicas e a segurança do processo eleitoral, que já foram desmentidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nessa forma, já tendo a unanimidade a respeito dessa decisão, decisão liminar que já havia sido concedida, então, se mantém a retirada, de fato, desses vídeos, sobre todo o conteúdo da reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e embaixadores estrangeiros.